Salve, gente! Estamos chegando, chegando na Rede Brasil para apresentar mais um De Papo Pro Ar, batendo um papo gostoso com uma pessoa maravilhosa, atriz, repórter, apresentadora, enfim, tudo que ela tem direito, ela já fez e continua fazendo para a alegria de todos nós. Ela já fez novela na Globo, na Bandeirantes, no SBT, um negócio assim, né? E é com muita satisfação que eu estou recebendo aqui a Carla Fioroni. Tudo bem, Carla? Oi, Décio, a satisfação é toda minha. Obrigada, tá? Por essa apresentação calorosa, querida. Eu fiquei muito feliz. Mas eu não contei nenhuma mentira aqui, ué, né? Você fez tudo isso, fez muito mais, inclusive aqui não cabe na ficha, nem na apresentação do programa, então não daria para a gente falar. Mas você começou em televisão como atriz e depois, por ofertas de trabalho, por interesse seu, você acabou indo para a área mais jornalística, etc. Foi assim mesmo? Foi. Na verdade, assim, eu sempre quis ser atriz. Desde os meus 15 anos, isso despertou em mim de uma maneira, assim, diferente, porque a minha família não tem artistas. Sim. Eu sou a única artista da minha família. Que bacana, que bacana. Eu sou paulistana, mas fui criada numa cidade no interior chamada Americana. Americana, bom, aqui pertinho também. Mas quando a gente está no interior, a gente não tem tantas opções culturais como a gente tem nos centros maiores, né? Claro, claro. Mas eu via televisão, inclusive lhe via. Opa, que bacana, olha só. Muito, muito. Você foi uma das pessoas também que me motivou, que me inspirou. E aí eu decidi, não, eu vou ser atriz. E aí eu não sabia por onde começar, resolvi estudar. E aí eu me formei na Unicamp, eu sou bacharel em artes cínicas, eu sou uma atriz que estudou para ser atriz. Sim. Comecei minha carreira, me mudei novamente para São Paulo, comecei a fazer teatro, comecei a fazer novela. E essa questão da apresentação veio depois, Décio, porque eu gosto disso. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar, eu gosto de compartilhar experiências. E na apresentação e na reportagem você pode fazer isso. Sim. O ator, ele está a serviço do seu personagem, e eu adoro. Mas o apresentador, o repórter, ele consegue trocar ideias. Isso eu acho fantástico. Então, mas você começou como atriz já na Globo, né? É, a minha primeira novela foi na Globo. O Amor Está Noir? Foi o Amor Está Noir em 97. Tá, isso em 97. 97. É, eu imaginava que fosse nos anos 90, mas estava meio perdido, né? Isso mesmo. Está aí a foto, inclusive. Ah, olha aí, eu de escravo e saura. Eu estou de escravo e saura nessa foto. Porque a minha personagem era uma personagem bem engraçadinha. Ela tinha um namorado à distância, e ela queria se passar por uma pessoa importante. Então, ela se vestia de grandes personagens da televisão brasileira. Nessa foto, eu estou... Olha, Moná, querido, o Ivan, o Thierry. Aliás, um beijo muito grande para a Moná de Lassi, viu? Ali, os meninos comigo, o Santoro, o Thierry. E a gente... Eu me vesti de viúva porcina, eu me vesti de escravo e saura, porque era essa loucura da personagem, era divertido. O cabelo do Santoro está ótimo, né? É, ele tinha um super cabelo de surfista. É, ele tinha. O pessoal do Carandiru, quando ele fez, era capaz de tirar até o nariz dele, se ele chegasse com esse cabelo dele. O Rodrigo sempre foi bonito. É, ele sempre foi bonito. Então, ele era a primeira... Assim, era a minha primeira novela. Sim. Todos nós éramos bem mocinhos e passou voando, sabia? Parece que foi ontem. Sempre passa. É. E continua passando. É, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Agora é mais tenso. É, esse é o ponto mais tenso. Continua passando. Mas aí, depois, logo depois disso, você foi para a Band, é isso? Não, na verdade, depois da Globo, eu fui para o SBT. Ah, sim. Você foi para o SBT. Fui para o SBT. Aí, você fez Chiquititas. Então, na verdade, eu trabalho no SBT desde o ano 2000. Eu trabalho muito no SBT. Olha só. Lá, eu trabalhei com a Hebe, trabalhei com o Gugu, fiz novelas, fiz uma novela bem famosa chamada Marisol. Marisol, claro. A Hebe gostava muito dessa novela. Ela gostava da Mimi, que era a minha personagem. Sempre que a gente falava, ela falava, vem cá, Mimizinha. Ela falava. Então, eu trabalhei com muitas pessoas muito importantes no SBT. Depois, para a Band, eu fui um pouco depois. E aí, sim, na Band, eu comecei a trabalhar esse melódia apresentadora, que depois eu continuei trabalhando no SBT, porque eu apresentei um programa chamado Mundo Pet, com a Maísa, que ia ao ar aos domingos de manhã. Chiquititas, Desce, foi um grande sucesso. Chiquititas é um grande sucesso na minha carreira. É um grande sucesso. Todo mundo lembra de você. Sempre relaciona seu nome diretamente a duas personagens extremamente diversas que você fazia. Isso. A Ernestina e a Matilde, que eram as gêmeas. Sim. A lá, Ruth e a Raquel, só que num universo infantil. É, exatamente. Não de areia. Não, de areia, mas... De carne e outros. Só para você ter uma ideia, a minha vilã nessa novela tinha um pet especial. Você teria uma tarântula como pet, Desce? Não, eu não teria uma tarântula a menos de um quilômetro de mim, pelo menos que eu soubesse. Olha, essa personagem que está... Eu teria que correr antes, né? Essa é a Matilde, a minha vilã. Ela tinha uma tarântula como pet. E foi um desafio para mim, porque eu tive que aprender a lidar com esse bichinho. Você não tinha nenhuma simpatia por aracnídeos. Não, não, não. Negócio de oito perna é perna demais, né? Eu também acho. Essa foto é muito especial para mim, porque traz o meu amigo João Acaiabe, nosso amigo que nos deixou em 2021. É verdade. E eu sinto muita saudade dele. Nessa cena a gente casa na novela, olha que legal. Muito legal essa foto, muito legal. O nosso diretor, o Ocimar, ele está dizendo que ele tem um VT muito especial com alguns momentos de sua carreira. Então, vamos colocar no ar e aí a gente vai comentando, tá? Vamos lá. 560 quilômetros, 560 quilômetros, para um pouquinho, descansa um pouquinho, 560 quilômetros. Só o pessoal da direita. Não, não, não. E a gente mania em nosso nome, em nosso nome, assim, dos nossos pais, dos nossos avós falecidos, dos nossos cachorros, gatinhos, de toda a comunidade da batalhadora e grandiosa favela do Tatu Sem Rabo. Foi o que ela lhe deu para não tentar que a viu aqui? Responda! Cinco real! Fantástico, fantástico. Ai, que bacana. Muito obrigada, Cimar. Muito obrigada a todos do programa. Obrigada por essa gentileza. Por favor, obrigado a você por ter vindo. E está aqui com a gente, batendo esse papo. Tem uma coisa que eu admiro muito em atores e atrizes, principalmente em atrizes, né? Claro, atores também, mas principalmente em atrizes, é quando ela não precisa dizer o texto, o olhar diz tudo. Uma atriz onde o olhar fala por ela, ela será sempre uma grande atriz, né? É o caso, por exemplo, da nossa inigualável Laura Cardoso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, inclusive, pensei uma vez em falar com um amigo meu, que é um grande novelista da Rede Globo, e bater um papo com ele e dizer, cara, vamos fazer junto, ou sei lá, vamos fazer qualquer coisa que seja o olhar da Laura, ela como uma personagem que não pode falar, e é uma série, é um teleteatro, é qualquer coisa, onde ela não pode responder, mas ela é detentora de todos os segredos da trama, e ela só passa tudo isso no olhar. É o Betty Davis-Eyes dos americanos. Eu queria fazer um comentário com você. E você tem isso. É assim, eu amo a dona Laura, e o comentário que eu vou fazer, eu não quero que vocês pensem que é alguma coisa de prepotência da minha parte. Por favor, não é. A dona Laura tem uma sala dedicada a ela, no West Plaza. Nessa sala, existem fotos da dona Laura, moça, jovem, fazendo o seu trabalho. E numa dessas fotos, muitos amigos que foram lá, disseram que há uma semelhança comigo. Não há uma semelhança evidente com você. Eu fiquei muito emocionada. Evidente. Eu fui lá, e não é que tem. Não tem, tem. Eu fiquei tão feliz. A única diferença é o formato do rosto, que ela não tinha a bochecha como a sua, que é igual a minha. Bochechudinha, sim. Ela é mais elástica. É a única diferença que eu vejo, porque vocês são realmente muito parecidos. Isso me surpreendeu, esse comentário dos amigos que foram, fotografaram e me mandaram a foto. Carlinha, olha você. Pois é, eu não sabia de nada e acabei fazendo esse comentário, porque a expressão dos seus olhos, você em cena, você não precisa falar o texto. Você só precisa olhar para a câmera e transmitir o que você quiser. É incrível. Eu queria te contar, se você me permitiu, o que eu estou fazendo agora no teatro. Um dos meus personagens hoje tem isso que você falou. Eu vou te contar um pouquinho. E vou te contar também por que eu estou vestida assim, né? Por que? Por que eu vim assim no seu programa? Porque você quis. É que você não viu do jeito que eu venho vestido. Não, você está muito elegante. Você está muito elegante. Hoje, porque eu sabia que você vinha. Mas, ó, eu posso levantar um pouquinho? Por favor. Eu estou assim, com essa roupa, né? Que é uma roupa, assim, de show. Sim. Porque nesse momento eu faço um show, Décio, chamado Hora da História ao Vivo. HH ao Vivo. E o que é esse show? Esse show traz o incentivo à leitura e à educação para as nossas crianças. Esse projeto começou na pandemia. Quando a gente se trancou em casa, as crianças ficaram sem aula. E eu, com uma amiga minha publicitária, nós criamos o HH. O que é HH? HH é Hora da História. Quem deu esse nome HH? As crianças. Hoje em dia tudo se contrai. É BFF. É isso. Então, o Hora da História, depois que a pandemia arrefeceu, virou um show. E ele é uma realidade hoje. É isso, não? É. Esse é o Hora da História. Eu tenho essa que está no vídeo, é a Meire Moraes, da Lumax Produções, minha parceira, minha sócia. E esse show, ele tem um propósito muito grande. Como é que ele é feito? Eu vou lá, nas prefeituras, nas empresas, nas secretarias, e fico atormentando o pessoal. Porque eu quero que eles cumprem o projeto, para que o projeto possa ir para uma praça, para um parque, e aí a população possa ter acesso gratuitamente a isso. Essa é a luta do HH. Inclusive, no dia 29 do 10, nós vamos estar no Parque Dorothy Stang, em Hortolândia, promovidos pela Secretaria de Educação de Hortolândia. Então, eu quero muito divulgar isso, Décio, para as pessoas que podem comprar o espetáculo. A nossa equipe é grande. Olha que cenário super lindo. Muito bonito. Nós temos bailarinos. Esse é o amor da minha vida, Décio. Esse projeto é o amor da minha vida. Porque eu sou uma menina, filha da escola pública, ratinha de biblioteca, míope pra caramba. Inclusive, no palco, a gente tem a presença de uma bonequinha, uma corujinha, chamada Chouette. Porque Chouette era... Chouette é coruja em francês. Chouette era o meu... É, Chouette. Corujinha era o meu apelido de infância. Magrinha, míope... Os olhos grandes. É, e queria ler. Então, assim, eu vejo que as crianças, Décio, leem cada vez menos, estudam cada vez menos e não se motivam a estudar. Então, esse trabalho traz esse propósito. Então, fica aqui o meu apelo às prefeituras, aos prefeitos, aos secretários, aos empresários. Você que se preocupa com a educação, fale com a gente. O meu Instagram é o Fiorone Carla. Conheça a nossa proposta. Porque cada vez que a gente consegue comercializar esse show pra viabilizar, são milhares e milhares de pessoas e crianças que a gente atinge. E isso faz o meu coração feliz. Sem dúvida. O nosso. Isso é o meu propósito. É isso aí. Gente, eu ainda tenho muita coisa pra conversar com a Carla. Nós ainda temos muito papo pra bater, muitas dúvidas pra dirimir, enfim. Mas antes, eu preciso sair pra um rápido intervalo. É lá e cá, mas tem muita, muita lenha pra queimar. Aguenta aí, lá e cá, um minutinho.